Boa tarde a todos e a todas. Esse trabalho que eu apresento agora é uma das publicações do nosso estágio pós-doutoral. Era um trabalho que já apresentei ainda em processo de construção, que foi no congresso do Riquet, em novembro do ano passado, e agora está na sua versão já encaminhada para a revista Dissertácio, que vai sair em um volume especial, que é o dossiê Riquet. Então, esse já é o produto final da nossa experiência nesse estágio pós-doutoral. A ética no plural, uma bioética reflexiva, atravessada na pequena ética de Pau Riquet. Na verdade, a minha pesquisa, a experiência que nós tivemos durante o ano passado, me propus a investigar a pequena ética do Riquet no si mesmo como o outro, e essa pesquisa me levou a aprofundar uma perspectiva de uma ética aplicada, que o Riquet já vai trabalhar no justo, no justo 2. E aí, uma bioética, ele aplica essa concepção de ética tanto no direito como na ciência da saúde, tem uma mesma estrutura de operar com as deliberações nos casos difíceis, e aí essa ficou em torno do nosso trabalho. Por exemplo, agora, no final do nosso estágio, já estou encaminhando uma outra reflexão, que é a continuidade dessa, que é trabalhar uma bioética narrativa, amparada por produções, na Europa já tem produções nesse sentido, e estou lendo o professor Tomás Domingo Moratala, que tem trabalhado com essa perspectiva de uma ética narrativa, e acho que pode ser uma contribuição interessante nesse debate da bioética. O texto, ele tem, são subdivididos em três tópicos. Aqui, vou apresentar naquilo que for possível, pelo menos uma amostragem do que a gente está disponibilizando para a publicação. Na primeira, eu trabalho uma visada ética compartilhada, e aí esse compartilhamento, a partir do que o Riquet trabalha na ética clássica, se a gente quiser, de uma estima de si como cuidado de si. Então, isso que eu estou chamando de uma ética atravessada na pequena ética, tem essa dimensão reflexiva no processo de deliberação, e esse processo reflexivo de deliberação, amparado ou assalientado pela categoria de cuidado. O Riquet não tem um trabalho específico com essa temática, mas podemos rastrear, principalmente nesse trabalho que ele faz de uma ética aplicada ou de uma pequena ética, como nós estamos estudando. O Riquet toma os estudos aristotélicos sobre ética, mais precisamente os conceitos de vida boa para e com os outros nas instituições justas. Esses três momentos são o arcabouço daquilo que Riquet vai denominar de visada ética e que, no estagirista, conhecemos como praxis humana. Esses conceitos são reelaborados pelo filósofo francês nas noções de estima de si e solicitude como atitude reflexiva de cuidado. Na gramática reflexiva do filósofo francês, temos uma base de sustentação da primeira intenção filosófica marcada por uma visada identitária que se percebe carente de complemento, por exemplo, nos termos do cuidado de si consigo mesmo, uma necessidade de cuidado vinculada ao desejo de estima de si mesmo. A noção de estima de si configura a ideia de busca pela vida boa, pelo sentimento de completude, como diz Riquet. Falando primeiro de vida boa, gostaria de sublinhar o modo gramatical dessa expressão tipicamente aristotélica é o modo do operativo e não do imperativo é no sentido mais forte da palavra uma aspiração posso eu, possas tu, possamos nós viver bem e nós antecipamos o cumprimento dessa aspiração numa expressão do tipo feliz aquele que se a palavra aspiração parece demasiada fraca sem particular fidelidade a Heidegger de cuidado cuidado de si, cuidado do outro cuidado da instituição levado por uma investigação da visada ética Riquet pergunta sobre o que conta com uma especificação mais apropriada aos fins últimos visados e ele mesmo já responde a partir de Aristóteles se não é exatamente a relação intrínseca entre frôneses e eufrônimos essa ligação é a que permite compreender o sábio como aquele que põe para si simultaneamente a regra e a situação absolutamente singular de deliberação é a noção de regra constitutiva que abre o espaço de sentido no qual podem desdobrar-se apreciações de caráter avaliativo e ulteriormente normativo vinculadas aos preceitos do bem fazer uma ética aplicada está na esteira da ação do sujeito de direitos e de cuidado tem uma dimensão política como forma de expressão da relação pública do homem é construtivo do sujeito capaz o diálogo como estrutura da solicitude expressão da reciprocidade insubstituível a questão então é como relacionar a estima de si e solicitude aqui riquet lei aristóteles tomando como mediação afrônesis por ser uma virtude por excelência e por estabelecer o diálogo entre a virtude solitária e a virtude política e nisto podemos compreender a solicitude como indicativo de cuidado consigo e com o outro no cerne disso que ele está chamando de uma visada ética pois da etimologia da palavra cuidado infere-se segundo Elman Zaboli duas expressões duas compreensões uma a atitude de desvelo solicitude atenção com o outro e a segunda a preocupação e a inquietação decorrente de sentir-se responsável pelo outro essa observação deve-se ao caráter próprio da solicitude compreendida como franesi da consciência do outro uma espécie de interpelação do outro o outro que interpela a existência desejada mas também se refugia nas ocasiões do seu sofrimento esta é a força soberana da solicitude a força que a solicitude exige por um lado o estatuto do diálogo como mediação entre relações intersubjetivas e por outro exige injunção como obrigação ou regra do mesmo modo que a solicitude não se soma a partir de fora a estima de si mesmo também o respeito devido as pessoas não constitui um princípio moral heterogêneo em relação a autonomia do si mas desenvolve sua estrutura dialógica implícita no plano da obrigação da regra o filósofo evidencia que esta disposição ao diálogo é importante para forçar a estima de si a alteridade pois a solicitude se estende como campo dialogal essa abertura permite criar as condições fundamentais na relação entre estima de si e solicitude esta é a relação que não se pode pensar separadamente a solicitude pode ser percebida através da vulnerabilidade do outro principalmente do seu sofrimento capacidades limitadas do sujeito para o sujeito agir o outro é agora esse ser padecente cujo lugar não deixamos de indicar indiretamente em nossa filosofia da ação ao designarmos o homem como atuante e padecente o padecimento não é definido unicamente pela dor física nem mesmo pela dor mental mas pela diminuição ou até pela destruição da capacidade de agir do poder fazer sentidas como um atentado à integridade do si mesmo cito riquet desta forma a estima de si se abre a necessidade do outro como atuante e padecente mas não mas na condição mútua de beneficente essa abertura ao outro se configura a solicitude no sentido de restaurar a relação entre o si e o outro por meio do cuidado o que o padecimento do outro tanto quanto a injunção moral oriunda do outro revela no si são sentimentos espontaneamente dirigidos para o outro a radicalidade da solicitude conduz a uma noção de bioética em porriqué compreendendo que o motivo primeiro da bioética como dimensão da ética setorial ou aplicada é o sofrimento humano da visada ética exige-se uma instância reflexiva que permite as relações intersubjetivas que compreende por um lado a experiência do sofrimento humano como potencialidade humana de resistência ao sofrimento e por outra como pertencente a uma instituição ética pois fundamentalmente o homem caído é o outro de si mesmo riquet assegura ainda através da mediação da noção de solicitude a busca da reciprocidade do si mesmo como outro e com essa ideia de ética se desenvolve o papel da instituição isto é a aplicação da justiça como uma nova formação de determinação nas relações políticas de direito a noção de pequena ética do filósofo francês da mesma propriedade da ideia de justiça que ultrapassa as relações interpessoais e põe como prerrogativa a ação das instituições justas a responsabilidade pelo direito da vida e o direito do cuidado de forma mais explícita veremos essa ideia de justiça indicada na centralidade da noção de pessoa pois ressalta a concepção de respeito que Riquet garimpa no seu oitavo estudo o si mesmo e a norma moral a partir de uma hermenêutica em torno da deontologia kantiana e aqui ele está no si mesmo como outro a pessoa como um fim a solicitude como um cuidado com o outro o segundo tópico para Riquet no seu oitavo estudo o si mesmo como outro a visada ética submetendo ao conceito de norma moral no sentido de tornar a ética mais robusta pela sua passagem à prova da norma assim como afirma é necessário submeter a intenção ética à prova da norma o Riquet sempre escolhe seus interlocutores no seu processo de pensar filosófico os seus interlocutores duros da literatura filosófica clássica porque toma Aristóteles de um lado aqui e agora traz o Aristóteles num diálogo com Kant é um exercício reflexivo que nos leva a um esforço grande de compreensão encontrar no Kant aquilo que tem de teleológico e encontrar por outro lado em Aristóteles aquilo que tem de deontológico de lei a tese exposta acima o filósofo justifica da seguinte forma por um lado existe um fio que vincula a norma do respeito às pessoas por pertencer à mesma configuração dialogal da disposição ética por outro o respeito às pessoas tem semelhança à relação da autonomia kantiana com a solicitude aristotélica esta formulação se sustenta na observação que Riquet faz da passagem categorial estabelecida por Kant no que diz respeito ao imperativo mais geral ao segundo imperativo ou seja da passagem de uma formulação geral da norma para a categoria de pessoa como fim como diálogo que põe o outro com relação de respeito diz Simões o princípio do respeito devido às pessoas aparece expresso na fórmula do imperativo categórico que estabelece que tratemos a humanidade tanto na minha pessoa quanto na pessoa do outro sempre como um fim e jamais como um meio Riquet cruza solicitude e norma a partir do tensionamento entre a regra de ouro e o segundo imperativo categórico kantiano a regra áurea não pode ser compreendida como impedimento à lei mas de acordo com a solicitude criando possibilidade de relação de cuidado entre si e o outro o segundo imperativo categórico kantiano demonstra o ajuste sobre as categorias universais de humanidade e o de pessoa que para Riquet tem duas acepções universalidade abstrata que estabelece o princípio da autonomia sem a concepção da noção de pessoa e o conceito de pessoa como um fim em si compreendendo a pluralidade das pessoas relacionadas entre si e o outro na reflexão do filósofo francês esse imperativo kantiano ressalta um dos conceitos fundamentais da sua ética que é a solicitude nesse sentido interroga Riquet não seria legítimo ver nesse imperativo a formulação da regra áurea que designa oblicamente a dissimetria inicial da qual procede o processo de vitimação a que a regra áurea opõe a exigência da restriprocidade e não seria também legítimo fazer ouvir por trás da regra áurea a voz da solicitude que pede que a pluralidade das pessoas e sua alteridade não seja obliterada pela ideia englobada de humanidade com efeito a tese de Riquet nesse cruzamento da norma com a regra áurea se refere à noção de alteridade inerente à noção de pessoa cara à noção de viver junto em instituição justa pois a pessoa no modelo kantiano é entendida como um fim em si mesma e por sua vez a estima de si riqueriana que caracteriza a perspectiva ética possui características semelhantes pois reconhece a autonomia a independência e a sua submissão mas entendemos seguindo Riquet que a passagem da visada ética pela norma moral ainda não solucionou uma dúvida importante os conflitos provocados pelos casos difíceis aqueles que demandam uma análise de acordo com a sua situação sem a travessia dos conflitos que abalam a prática guiada pelo princípio da normalidade da moralidade sucubiamos as seduções de um situacionismo moral que nos entregaria em defesos a arbitrariedade não há caminho mais curto que aquele para se atingir o tino graças ao qual o juízo moral em situação e a convicção que o habita são dignos do título de sabedoria prática portanto sabedoria prática faz aqui uma mediação e portanto da sustentação filosófica para aquilo que eu quero chamar de uma pequena ética entre a por um lado uma filosofia teleológica e por outro uma moral deontológica o conflito é o cerne da sabedoria prática já que ele é que coloca em debate às urgências de uma resposta ética estabelecido pelo conflito das grandes narrativas éticas fundamentais interpelando ao filósofo uma reflexão sensata no exercício da deliberação reflexiva e se a gente quiser por exemplo é exatamente nós estamos vivendo isso num cenário político mundial e nacional o problema de uma deliberação justa no campo da literatura jurídica nem sempre ou seja a literatura ela é uníssona ou seja a literatura jurídica hoje está em debate não é várias interpretações várias compreensões várias escolas e aí os agentes os operadores da lei do direito se sentem hoje se encontram hoje com a necessidade de uma reflexão como é que poderia dizer razoável portanto cuidadosa no momento de tomar suas decisões na sua deliberação isso no campo direito está muito visível hoje entre nós um juiz tem tomado uma determinada decisão e logo depois o objeto me parece quase o mesmo e a decisão e a lei parece ser a mesma mas a decisão é o contrário ou seja é um campo é um campo de conflito hoje por exemplo operar com o direito e por outro lado o campo da saúde das ciências da saúde é extremamente cuidadoso o momento em que o profissional tem que decidir sobre desliga ou não desliga os aparelhos de um paciente num leito ou passa essa responsabilidade para a família ou há uma equipe institucionalmente instituída responsável por aquele paciente para também decidir sobre a vida ou seja a Riquet vai propor por exemplo que é preciso uma espécie de núcleo de conselho ou seja é preciso que talvez o operador ali da saúde o agente da saúde e a família e a comunidade ou seja mais gente possa refletir melhor para tomar uma boa decisão sobre esses casos difíceis o tempo mais cinco vou concluindo nesses cinco minutos a sabedoria prática é o exercício reflexivo da liberação a sabedoria prática é o exercício da liberação por excelência por excelência assim como o ato de decidir bem é uma articulação de escutas vacilantes singulares que vai além de uma concepção de escuta conceitual nem sempre todo o embasamento teórico intelectual nesse momento da deliberação seja a ferramenta mais segura precisa de escuta e daí um indicativo de que a possibilidade de uma bioética narrativa da escuta do paciente do que ele pode nos dizer e desse dizer e dessa escuta desse dizer tomar decisões mais sensatas a partir da tragédia grega particularmente da antiga de Aristófanes os conflitos surgem por provocação da formação de integridade das pessoas em torno de uma identidade estreita com a regra particular a expressão disso é a formatação do caráter trágico da ação sobre o fundo de um conflito de deveres segundo riquet é para fazer face a essa situação que se requer uma sabedoria prática sabedoria ligada ao juízo moral em situação e para a qual a convicção é mais decisiva do que a própria regra entretanto a convicção precisa passar a prova pelos conceitos da própria ética estima de si solicitude sentido da justiça sabemos que esses conceitos são produzidos pela estrutura do conflito moral assim formulado pelo filósofo o primeiro conflito é estabelecido pela estima de si aplicado a regra formal de universalização este explicita a dissimetria entre as particularidades conceituais históricos culturais com a aplicação dessas mesmas regras o segundo conflito fica estabelecido na relação entre a esfera ética da solicitude e o respeito enquanto esse consente as regras morais jurídicas aquele atende as pessoas nas suas situações aflitivas hermegentes e o terceiro o terceiro conflito está configurado a partir do juízo moral em situação salientando o problema da justiça que brota da dialética evocada no plano ético com o justo e o injusto depois do plano moral com a tradição contratualista desta forma os conflitos não são produções exclusivas das desigualdades entre esferas sociais mas são eventos que colocam o sujeito capaz como frônimos e o frônimos Henrique não decide sozinho o frônimos é o conselho que ele propõe no exercício reflexivo para deliberar sobre as situações aflitivas concluo que a lógica que qualifica essas instâncias como sabedoria prática está no horizonte do método hermenêutico deliberativo aplicado por uma célula de conselho espaço de cuidado e de escuta em que o sofrimento se transforma em possibilidade de liberação tendo como matéria a compreensão dos sujeitos implicados na situação do paciente e do seu relato entramos portanto no âmbito teórico das éticas regionais essa é um pouco da o artigo maior que vai sair na revista mas podemos ter oportunidade e agradeço essa oportunidade de apresentar o resultado o produto desse estudo que fizemos durante um ano de estágio pós-doutoral hoje era dia só de avaliação e churrasco mas também de texto foi importante obrigado agradeço muito o professor José Vanderlei é sempre uma alegria encontrá-lo ouvir as suas considerações e todo seu tempo também já diz tudo em porrequer já diz muito também e mostra a qualidade da tua pesquisa eu fiquei pensando a partir do da tua fala aquele texto que o Riquet publica depois do si mesmo como outro que é o problema do fundamento da moral que ele diz que é mais uma complementação do que propriamente uma retratação do que ele diz no si mesmo como outro porque diziam que ele era no si mesmo como outro ele teria sido muito aristotélico e pouco kantiano mas a partir disso então eu penso como que isso leva ele depois a descrever e a pensar esse texto que me parece fundamental que ele publica no justo se não estou equivocado depois que também é um cerne para a tua pesquisa que é o da moral a ética e as éticas ele mostra que de fato o que está no início no princípio é a moralidade e o que me chama atenção é que não é algo que a moral é superior à ética nesse sentido a moral kantiana a ética aristotélica e as éticas no plural como bem dizia-se e a partir disso eu pensei me chama atenção porque me parece que embora o Riquet proponha essa complementaridade entre as tradições tão opostas aparentemente deontológica e teleológica Aristóteles e Kant não é na filosofia prática que se resolvem os problemas de ordem ética e moral mas na sabedoria prática isto é na prática mesmo ali no momento de tomada de decisão e veja isso não invalida a deontologia e a teleologia isso que é interessante do contrário ela valoriza porque a decisão será tanto mais sábia quanto mais leve em consideração a essência do ensinamento aristotélico e kantiano qual seja sermos empáticos sermos solícitos com o outro observando a regra moral e tentando traí-la o mínimo possível bem dizia você poderia dar mais uma palavra sobre isso que é muito interessante me parece o cerne da filosofia ética do Riquet obrigado obrigado pela contribuição Paulo fez lembrar esse texto o problema da fundamentação moral que é muito interessante que ele faz fala de três liberdades e aqui ele está lendo não está lendo um filósofo está lendo um linguista que é o Banvinist onde na verdade ele se propõe a buscar critérios éticos critérios pré-éticos não é? buscar alguma fundamentação anterior à lei anterior ao princípio algo que algo que fora dessas referências extremadas pudesse exatamente auxiliar no processo de deliberação não é? ou seja na leitura do Banvinist por exemplo o diálogo acontece entre eu e tu não é? ou seja a a a a terceira pessoa é uma não pessoa não é? é uma não pessoa então o que exatamente trabalha nesse nesse texto texto a liberdade de primeira pessoa não é? em diálogo com a liberdade de segunda pessoa só que aí ele coloca na liberdade de terceira pessoa que seria o ele que seria uma não pessoa a instituição não é? que poderia dirimir melhor sobre a justiça e e colocando essa essa outra instância aonde os extremos se dialogam e não são opostos eles não se não são dicotômicos absolutamente ele cria um espaço teórico de reflexão permeado e aí da ética às éticas é permeado pela a a experiência fundamental das relações do homem e da natureza se a gente quiser não é? ou seja essas singularidades elas não cabem em em posicionamentos teóricos dogmáticos ou 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 imperativos não é? no sentido de dirimir de forma justa não é? porque são singularidades agora as singularidades elas precisam de parâmetros também porque senão não tem também como dirimir então aí a teleologia a deontologia claro é dá um suporte nesse momento de dirimir sobre os casos difíceis provocado não por uma filosofia prática mas por uma sabedoria prática e trazendo o que eles chamam de sabedoria trágica a sabedoria trágica ela provoca a reflexão provoca a reflexão portanto uma sabedoria prática crítica e talvez seja aqui uma singularidade no conceito até de Frônes se a gente quiser de Riquet ou seja Frônes e um conceito ali aristotélico que ele vem trazendo na sua reflexão filosófica e não abre mão disso mas quando traz uma contribuição de um discurso não filosófico como por exemplo a literatura grega trágica ele tensiona ele faz alguma intervenção no próprio conceito de Frônes a Frônes é a Frônes mas é uma Frônes crítica porque agora está sendo provocada tensionada pela situação trágica humana então é bacana portanto por exemplo não pode se decidir nem na liberdade de primeira pessoa nem na liberdade de segunda pessoa aqui a liberdade de terceira pessoa é fundamental porque cria o campo fundamental de reflexão portanto também de deliberação que talvez esteja no conceito de núcleos de conselho células de conselho do público não sei isso tá obrigado Paulo obrigado tchau 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 tchau